Você já derrotou o Fatales e agora quer montar as builds mais poderosas do jogo? Nesse vídeo eu vou te mostrar as builds mais fortes de Great Sword, vão te ajudar a destruir no endgame, então já vai te ajudar a ir atrás das coroas se você quiser platinar ou simplesmente continuar jogando aí com seus amigos, ajudando outros players, tá? Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Nossa primeira build utiliza o espadão do Fatales, elmo de pré-exagélida beta+, 4 partes da armadura do Fatales e o amuleto desafiante no nível 5. Nossa afinidade base é 15%, a afiação já está roxa e essas são as skills ativas. Agora a gente vai passar explicando cada uma delas. Como estamos usando a armadura do Fatales, nós ganhamos 2 skills que são exclusivas da armadura dele. A primeira é a herança que remove o limite de nível de algumas habilidades, como por exemplo agitador, que ir até o nível 5 agora vai até o nível 7, benção divina que ir até o nível 3 agora vai até o nível 5. A outra habilidade é transcendência, que confere fio naval e tiro extra real. Quando a gente acertar dano crítico no monstro, temos 70% de chance de economizar da nossa afiação, com isso mantemos a afiação maior durante a batalha, mantendo o nosso dano mais alto durante a batalha, além de ter que afiar a arma menos vezes, tá? Ganhamos um bônus de vida e também em vigor no início ou após o desmaio, e com isso não precisamos investir, por exemplo, em reforço de vida, já poupa alguns adornos aí. Ajuda demais, pessoal. Outra habilidade que veio no nosso 7, e aqui vem do elmo do Presa Gélida, é a punição imediata. Ataques imediatos, aquele primeiro ataque com a GS carregado, ele ganha um atordoamento a mais, tá? Aumenta um pouco o poder do ataque também. Isso aqui é uma mão na roda, pessoal. Isso aqui derruba muitos monstros durante a batalha, tá? Se vocês verem em meu outro vídeo, que eu mostrei as builds mais fortes de Longsword, a gente derrubou o Teostra 3 vezes seguidas, assim, usando essa skill punição imediata. Se você estiver jogando solo, isso aqui é uma maravilha. Reforço de ataque, no máximo, nos concede mais 5% de chance de crítico e 21% de ataque. Olho crítico, mais 40% de chance de crítico, que é a afinidade, tá? Agitador, quando o monstro ficar em rage, que o ícone dele estiver vermelho ali, concede mais 28% de ataque e mais 20% de crítico. Então, somando esses 3 aqui, quando ativados, aqui já vai dar 65% de chance de crítico só nessas 3 habilidades, ok? Benção Divina é uma habilidade essencial no endgame do Iceborne, pois os monstros Tempered, Arctempered, o Alatreon, o Fatalis, Arctempered Velcana, Nemele, entre outros, eles batem muito forte. Isso aqui ajuda muito, porque a Benção Divina maximizada, ela reduz o dano recebido, que vai te poupar aí o uso de algumas mega poções e pode poupar sua vida também em um golpe que seria hitkill amortecido, né? Reduz ali bastante o dano pra você. Reforço crítico pra aumentar o nosso crítico, né? Como a nossa afinidade tá alta, a gente vai causar bastante dano crítico e quando a gente acertar, vai aumentar 40% desse dano. Exploração de fraqueza, sempre pensando aí em ferir o monstro e acertar as partes feridas pra gente ganhar um total aí de 50% de afinidade, tá? Somando com aqueles outros 65%, dá bastante coisa, né? Poco nível 3, que é uma das habilidades mais importantes pra Grid Sword, já que ela reduz o tempo de charge da arma pra gente conseguir ali o True Charge Slash, que é o carregamento de nível 3, né? Mais forte, mais vezes durante a batalha e tirar muito mais dano, beleza? Desempenho máximo aumenta o nosso ataque quando a barra de vida estiver cheia. Se você colocar regeneração de vida, por exemplo, na sua arma, isso acontece mais vezes durante o combate. Sempre que a sua vida estiver cheia, vai ativar desempenho máximo e conceder mais 20 de ataque. Artesanato pra dar aquela puxadinha da nossa afiação ali do branco pro roxo e manter ela boa parte da batalha ali no roxo, já que a gente tem o fio navalha real, tá? Tempo de esquiva que melhora nossos iframes ali quando a gente faz o rolamento. Se a gente fizer o rolamento no tempo certo, a gente consegue evitar alguns ataques, rugidos e tudo mais. Quanto mais você coloca de tempo de esquiva, mais tempo você ganha de vulnerabilidade no rolamento. No nível 2 já ajuda bastante, tá? Os demais skills aqui vieram de brinde. Aumente regeneração, melhora ali quando a gente usa uma mega poção, por exemplo, vai regenerar 10% a mais, fortificar sempre que a gente se esmaiar, né? Até duas vezes durante a batalha vai aumentar ali o ataque em 10%, a defesa em 15%. Capacidade de atiradeira é bem útil, tá? Se você jogar um monstro na parede, você vai gastar toda a sua munição da atiradeira. Mas se você tiver um nível 1 de capacidade de atiradeira, ele não gasta toda a munição, permitindo que você jogue um monstro mais de uma vez na parede, ok? Sem precisar coletar novas munições para a sua atiradeira. Os adornos, reforço crítico e bênção divina. Foco e bênção divina. Capacidade de atiradeira, reforço de ataque, desempenho máximo, reforço de ataque nível 1. Aumente regeneração e reforço crítico. Olho crítico nível 4, bênção divina e foco, desempenho máximo e bênção divina. Reforço de ataque nível 4, mais outra joia de reforço de ataque nível 4. Bênção divina e foco, desempenho máximo nível 2, reforço crítico nível 2. Fortificar, reforço de ataque e mais uma joia de agitador aqui nível 4. Quando você estiver jogando mais multiplayer, tem uma pequena variação dessa build que a gente troca aqui o capacete e tira o elmo do presa gélida, porque aquela habilidade de punição imediata ela vai ser mais produtiva se todo mundo do grupo estiver utilizando também. Já que no multiplayer, o monstro vai ficar mais resistente devido à quantidade de players, tá? Então a gente faz uma pequena modificação aqui na build e ganha aqui a bainha rápida, ok? Nível 3, como vocês podem ver, basicamente é isso que muda. Uma Great Sword é uma arma mais pesada, ela tem um tempinho de animação ali, né? Enquanto a gente está fazendo alguns dos movimentos com a arma para embanhar, para guardar, para atirar, para atacar, tá? Então a bainha rápida maximizada ajuda nisso. Aqui estão os adornos que a gente usou para essa versão multiplayer da build. Força de vida e benção divina, benção divina e foco, artesanato e benção divina, artesanato e fortificar, bainha rápida e reforço de ataque, aumento de regeneração e reforço crítico, olho crítico, benção divina e foco, agitador nível 4, reforço de ataque nível 4, reforço de ataque nível 4 novamente, benção divina e foco, reforço de ataque, reforço crítico, olho crítico nível 4 e reforço de ataque nível 1, basicamente. Em a última vídeo desse vídeo, ela é focada em Frostcraft, que é uma habilidade incrível aqui no Iceborne. A gente está usando aqui a Fenda Explosão Saf, que é uma arma da Safjiva, e estamos usando 3 partes da Arctemperi de Velcana, 2 partes do Fatalis e o Amuleto de Desafiante, basicamente, ok? Os aumentos que a gente coloca usando ali os materiais da Safjiva para melhorar a arma é divindade de Velcana, aumento de ataque nível 6, aumento de afiação 5 duas vezes e aumento de ataque nível 5. Aqui eu vou explicar para vocês somente as duas skills novas, que não tinha nos nossos outros sets, ok? Que vieram aí do set da Velcana Arctemperi. A primeira delas é a Frigidez, pede 4 partes ali, né, da divindade de Velcana para ativar, e a gente está usando somente 3 partes da armadura. A outra veio da arma, lembra que a gente colocou um aumento de divindade de Velcana na arma? Com isso a gente consegue poupar uma parte de armadura e aí usar duas partes do Fatalis, e ainda assim ativar a skill. E temos o elemento crítico aqui. O elemento crítico, ele vai aumentar o dano de fogo, água, raio, gelo, dragão em acertos críticos, mas essa build é focada em dano puro, tá? Então a gente não vai ter muito benefício disso, porém, se você estiver usando uma outra build focada mais em elemento e focada em gelo, né, por exemplo, porque as partes ali da armadura da Velcana já traz gelo, isso ajuda bastante para uma build de gelo, né, mas pode fazer de outros elementos também, você vai ter o benefício aí do elemento crítico. A divindade de Velcana, no caso a Frigidez ou Frostcraft, ele é uma aura gélida que surge ao guardar a sua arma aumentando o ataque. Basicamente o Frostcraft, ele é uma barrinha dividido em três. Quando tá cheio, ele vai aumentar ali o hit que você vai dar em 30%, ok? Quando ele tá na metade ali, mais ou menos 45% da barrinha, vai aumentar aí 15% do seu dano. Quando ele tá lá no inicinho, né, pegando só a primeira porção ali, os 15% daquela barrinha do Frostcraft vai aumentar em 5% o dano. Guardou a arma, ele vai carregando novamente, fica cheio e aí recomeça a contagem. Então, primeiro hit ali com a barrinha cheia, 30%, tá na metade, 15%, tá no início, 5%. É assim que funciona. Como a Grace Sword, o tempo todo, a gente tá guardando a arma, ele vai voltando ali, né, quando você guarda, ela volta muito mais rápido. O Frostcraft, a barrinha do Frostcraft, carrega muito mais rápido, ok? E constantemente você vai ter esse dano aumentado aí durante a batalha, ajuda demais, tá, pessoal? Além de ser muito estiloso o efeito que eles colocaram, né, é muito legal. Adornos utilizados pra chegar nessa configuração. Pencil Divino em Reforço Crítico, Exploração de Fraqueza e Aumento de Regeneração, Olho Crítico nível 4, Olho Crítico nível 1, Aumento de Regeneração e Reforço Crítico, Olho Crítico nível 4, Aumento de Regeneração e Reforço Crítico, Agitador nível 4, Reforço de Ataque nível 4, Outra joia de Reforço de Ataque nível 4, Reforço de Ataque e Capacidade de Atiradeira, Reforço de Ataque nível 1, Olho Crítico nível 4 e Reforço de Ataque nível 1. Basicamente, são os adornos. Os aumentos das armas ficam a critério de vocês. Eu gosto de colocar pelo menos um aumento de regeneração de vida, ok? E, às vezes, coloco mais de um ou então aumento de ataque para complementar, beleza? Esse foi o vídeo. Se você quiser conferir as builds mais fortes de outras armas, acompanhe a nossa playlist de builds aí do Endgame do Iceborne, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Se você curte o canal, considere se tornar um membro e não deixe de apoiar outros vídeos, como o vídeo onde eu comentei sobre a mente brilhante por trás de Monster Hunter Wilds e o Road, e também o meu review de Granblue Fantasy Relink. Vou deixar os dois vídeos aí para vocês conferirem. Mas é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro